Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte dessa rádio maravilhosa que toca a voz da esperança, que é a rádio Novo Tempo, pra mim é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com você mais uma vez pra de novo nós meditarmos no capítulo bíblico do dia, nesse projeto o Reavivados por sua palavra, que nos conduz a fazermos isso a cada dia, todos os dias, né? O objetivo aqui é sairmos da religião formal e passarmos a viver uma religião avivada, porque no capítulo de hoje o Senhor diz Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Quando isso acontece numa comunidade de crentes, isso é um problema. Sabe o que acontece? A igreja deixa de ser saudável, fica doentia, daí para de progredir e até atrofia. O aspecto que diferencia as igrejas que crescem das igrejas que não crescem é se os crentes de uma determinada igreja vivem a sua fé com dedicação, paixão, fogo e entusiasmo. O conceito da paixão espiritual está em contraposição às concepções tão difundidas da fé como cumprir obrigações. Em geral, podemos observar que nas igrejas em que as tendências legalistas estão presentes em maior ou menor grau, em que ser cristão significa concordar com uma doutrina moral ou pertencer a uma igreja, a paixão espiritual está abaixo da média. Ter a doutrina correta por si só não garante o crescimento da igreja. Por mais ortodoxa que seja a doutrina de uma igreja e por melhor que seja o seu conhecimento bíblico, ela dificilmente pode esperar crescimento se não aprender a viver e a transmitir a outros a sua fé com entusiasmo contagiante. É o que nos ensina Christian Schwartz em seu livro O Desenvolvimento Natural da Igreja, da editora Esperança. Então, você precisa ser um reavivado em Jesus. O caminho para isso pode começar na sua leitura bíblica, que você com certeza irá fazer em Isaías capítulo 29.